Oiê! Dia 23, véspera de Natal. Eu vou mostrar para vocês o meu Natal na real, como foi. E, além de tudo, vou aproveitar para dar dicas aí já para o Réveillon. Essas árvores são as árvores do último vídeo postado. Eu vou usar como meu enfeite aqui do Balcão Buffet. Uma de cada lado. Oi, gente! Invasão! Então, é interessante que essas árvores estejam decoradas 360, tá? Porque pode ser que algumas pessoas acessem o meu Balcão aqui por trás. Também esse conjunto de suportes a gente fez um vídeo aqui do canal. Aí, além dos meus três suportes, eu vou usar uma tábua de madeira. A proposta hoje é uma noite de petiscos. Então, assim, a gente vai servir só finger food. Sei que Natal todo mundo espera aquela ceia, aquele jantar mais rebuscado. Mas eu cheguei de viagem ontem, então foi bem empurrido. E, como o Natal ia ser aqui em casa, todo mundo super adotou a ideia aí para... Tem que fugir de uma coisa mais prática, mais tranquila e menos cansativa para todo mundo. Aqui no Balcão, além disso, eu já estou com a minha fruteira, só que ao invés de frutas, está cheia de doces. Aqui no meu suporte, assim como eu falei lá no vídeo, ele foi invernizado. Então, não é interessante colocar a comida diretamente sobre ele. Como vai ser finger food, vai diretamente sobre ele. Então, o que eu faço? Eu uso essas folhinhas aqui de papel descartáveis como basezinhas aqui sobre eles. Para evitar que o alimento entre em contato direto com a tábua. Para não fugir, ou na hora que alguém estiver pegando, ou mesmo se bater um vento, alguma coisa, até que eu monte essas tábuas, eu gosto de colocar uma fita dupla face. Alguém cortou a fita banana com a minha tesoura. Embaixo aqui, sai, e centralizo e colo. Vou fazer os mesmos nos três. Como eu falei, o menu hoje vai ser finger food. Eu vou fazer as cestinhas com salpicão e duas brusquetas diferentes, que vão vir nessa tábua. Também nessa tábua eu vou colocar algumas uvas e tal para decorar e para também a gente degustar durante a noite. Minha sogra ficou encarregada da sobremesa e a cunhada vai trazer mais uns salgadinhos variados. Balcão montado mostra o resultado final. Tento gravar vídeo bonitinha para vocês, cabelo arrumado, mas não tem jeito. Eu não consigo trabalhar de cabelo escuro. E como é vida real, eu tenho que mostrar como eu realmente faço, né? Mas vamos ao que interessa. Iniciei a montagem aqui da minha mesa, não para ver essa parte para vocês, para não ficar muito cansativo. Mas o que eu fiz de diferente? Eu estou usando prato de sobremesa, porque serão apenas finger food. Acreditem, no ano passado a gente usou essa ideia no Réveillon e foi sensacional. Não foi cansativo para ninguém, foi super prático, super gostoso. E a noite durou muito mais, porque fica sem aquela obrigação de sentar para jantar. As pessoas vão até o balcão, pegam ali o que gostam mais, sentam a mesa que o papo flui e a conversa vai longe. Mas, voltando ao que interessa, na mesa eu coloquei o prato de sobremesa, branquinho, com a minha taça dourada. Eu só estou com as taças de água sobre a mesa, porque como terá uma variedade de bebidas, eu vou deixar as taças para essas bebidas à parte. Optei pelo jogo americano branco, até porque essa mesa aqui é super adaptável para a mesa de Réveillon. Dá para dar uns toquezinhos e mesmo com um arranjo colorido, ela super se encaixa. No meu caso, eu usei o guardanapo vermelho. Para usar para Réveillon, eu optaria pelo branco. Aqui eu fiz uma droga, uma dobra, uma droga é feio, né? Fiz uma dobra um pouquinho diferente. Peguei o meu guardanapo, abri, vou abrir aqui sobre o prato mesmo. E eu comprei esses sobre guardanapos aqui, na loja... Só dois reais. Só dois reais. Fui dois reais cada um, gente. Seu super encontro. Comprei esse sobre guardanapo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou alinhar a pontinha aqui, o biquinho do meu sobre guardanapo com o meu guardanapo, deixando mais ou menos os dois dedos de cada lado. Venho aqui e dobro o meu guardanapo no meio. É claro que aqui vai sobrar a pontinha para dentro, porque ele é menor, mas não tem problema. Dobrei no meio, junto as pontas aqui embaixo. Todo mundo junto. Repito uma segunda vez, mas encontrando no meio. E venho com a argola lá na enquete, primeiro dia lá e na calva. Prontinho. Coloquei na lateral meio curvada aqui ao prato. Eu dei uma sorte muito grande, porque eu encontrei os mesmos elementos, mesmo em formas diferentes. Daqui a pouco eu vou dar um tour, vou mostrar todos os detalhes, e vocês vão perceber que esse meu, essa minha durinha aqui da mesa, ela está presente em vários toquezinhos e até em 3D, de uma forma bem diferente. Vamos lá. Passo 2 e segundo o truco, que também serve para adaptação de ano novo. Vou tirar a cadeira. Esse arranjo central, eu não mostrei para vocês fazendo, por quê? Isso aqui foi um kit que eu comprei lá no Ativa da Cabo, eu tive um curso de delícia com a Nura Galbiati, e eu montei essa virulanda lá com as peças que a loja disponibilizou. Fiz algumas mudanças nela, inclusive precisei dar uma encolhida nela aqui, uma vez que eu receberei, que aqui na minha mesa serão 7 pessoas para jantar, então eu precisei dar uma encolhida nela para ela não atrapalhar essa dinâmica. e agora, entre ela, eu vou encaixar umas flores naturais. Vou mostrar o truque agora. Dá para dar uma viradinha nessa flor aqui? Pronto. Para, Andrinha. Eu tenho aqui esses vasinhos, bem pequenininhos, que eu já coloquei água. Vou deixar separados aqui, vou tirar essa taça, porque eu sou atrapalhada, corre o risco de eu bater a mão e fazer ela virar cinta. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma arquidia aqui em casa, que, diga-se de passagem, está linda. E eu vou cortar apenas os galhos brancos. Ah, mas eu não tenho arquidia na minha casa. Ok, gente, essa aqui eu comprei no mercado. Inclusive, eu dei a sorte de, no mesmo vaso, ter 3 ramos de flor. Eu coloquei duas aqui, uma branca e uma rosa, mas o vaso branco me rendeu 3 galhos. Já tem até alguns dias que ela está na minha casa. Agora, a mais durinha, acabei com o corte meio errado, eu vou vir cortar em siselo. Vou cortar os 3 galhos. Correção. Os 3 galhos cortados. Ai, não dói na sua alma? Dói, mas... Como eu vou sair de velagem de novo, eu não vou conseguir curti-las aqui em casa. Pelo menos assim elas farão bonito na minha mesa. Por que que eu cortei... A intenção da... Volta tudo. A intenção da garrafinha é fazer o quê? Poder manter essa orquide hidratada. Mas pra eu saber onde eu vou esconder a minha garrafinha, primeiro eu preciso entender onde eu vou colocar a minha orquide. Uma flor aqui que ela não está adequada, não está no lugar que eu quero, então o que eu vou fazer? Tirar. Trocar ela de lugar. Porque esse meu arranjo, na verdade, ele pega de ponta a ponta aqui. Ele atravessa a minha mesa. E o porquê ele não está atravessando a minha mesa agora? Porque eu tive que fazer um S com ele, pra que ele coubesse aqui no espaço que eu tenho pra ele neste instante. Então, eu vou encaixar esse aqui aqui. Vou vir com a minha orquide. Esconder a base dela aqui. Encontrar a posição que as flores vão se destacar da melhor maneira. Ó, eu tenho até uns galhinhos de pérola aqui no meu arranjo, que eu vou usá-los pra deixar, pra estruturar aqui as minhas orquídeas. E aqui é literalmente fazer a flor trabalhar ao seu favor. Precisa dar uma viradinha, a gente dá uma viradinha. Dá uma entortadinha aqui. Se precisar vir com lacrifácio, pode vir com lacrifácio. A minha durinha não para em pé. Parou? Tá. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a minha garrafinha, ó, aqui no meio, e eu vou dar uma escondida nela. Com as folhas, com as flores, ó. Escondi a primeira garrafinha. Vamos analisar a segunda. Eu tô colocando aqui sem olhar, mas já já eu dou a volta pra recolher, tá? Pra recolher não, pra ergar, né, gente? Quando você andou lá fora, eu pensei uma coisa e falei outra. Pra modelar essa flor onde eu quero. Só que você vai cortar o tal um pouquinho mais, a gente corta esse tal um pouquinho mais. Ó, usando a folha aqui como esconderijo, garrafinha, flor. A intenção é destacar a orquídea sem esconder o restante do arranjo. Aqui eu acho que eu vou pôr mangorinha em cada vez. Uma virada pra cada lado. Uma de cá. Outra de cá. Deixa eu dar um 360 pra ver como ficou. Separei aqui a ponta porque eu senti que tava faltando em mais pontos. Como eu só tinha os três galhos, eu vou me virar com os três galhos. Esse aqui, eu vou encaixar esse mesmo vazinho aqui, ó, escondidinho, e vou trazer pra cá. Ah, não consegui quebrar a flor. Ah, não. Filha, corta isso. Ó, encaixei aqui. E vou fazer o mesmo aqui com a outra ponta. Só que aqui, como o vazinho ficou mais longe e o galho é mais curtinho, eu vou ter que esconder mais um vazinho. E aí? E... Encaixar as flores aqui. E assim ficou a minha mesa. Não teriam talheres, porque como é finger food, não há necessidade dos talheres. Pra adaptar e deixar essa ideia um pouquinho mais pra mesa de Reveillon, é... talvez trocar os bicos de papagaio pra uma cor mais clara, pra um dourado, tudo mais que eu até tenho em casa. Mas como eu quis essa proposta do dourado com o vermelho e o branco, e o dourado já está presente no meu arranjo, na fita, eu quis manter só com as forças. Mas é super simples a adaptação. Quando o balcão bifé estiver pronto, chama de volta. De tudo o que pode acontecer na última hora, qual é que mais desafia uma mesela? Um convidado de última hora, que você não estava esperando. Comigo hoje não aconteceu diferente. Às 7h15 da noite, a minha mesa prontinha, toda montada já, eu fiquei sabendo que eu receberia mais uma pessoa. Mesmo comportando oito lugares, a forma como a minha mesa fica aqui na cozinha, até pra permitir a circulação, não permite que eu receba mais do que sete pessoas. O que foi preciso? Pensar, revolar, descontar no marido, pra conseguir colocar outro lugar. Mas é basicamente isso. Juga de cintura, dá uns gritos, se irrita, porque ninguém é de ferro, e eu confesso que a gente se irrita mesmo. Mas dá pra resolver, e dá pra manter o charme, a classe, e a elegância de todo o restante da mesa. O que não pode é os convidados perceberem que você se irritou. Afinal de contas, ninguém tem culpa, né? Você tem, a gente deixa pra lá. Beleza? Ah, concluindo aqui como ficou o meu balcão, já coloquei as brusqueta, nossa, quase que eu errei, hein? Rúcula com tomate seco, essa aqui é um mix de manjericão, gorgonzola, nozes e mel. Aqui eu deixei só com as frutas, porque ainda vão vir os salgados que a minha sogra tá trazendo. As barquinhas, aquela saladinha que a filha gosta de fazer, de tomatinho e cereja, com mussarelo de búfala, a minha fruteira cheia de doces e língua de sogra e coisinhas aí pra molecada, e as minhas árvores. No vídeo, não tinha esse passarinho aqui, ó. Que assim como eu falei lá no início desse vídeo, esse aqui ele veio com o kit do enfeite de mesa, mas eu achei que ia ficar mais charmoso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.